Peraí, deixa eu adicionar aqui o bagulho Um segundo Marquinhos, vou dar uma dica pra beijar mulheres Se preparem, essa é pesada Calma, se preparem A dica é, saia de casa Na sua casa ninguém vai aparecer Caralho É, tem essa também Mas tem uns aí que se Paca bobear, ele só quer Trocar flert e bobear, mano Deve ter uns que é assim, saca Acho que eco foi um bom pique, hein Tive que descartar meio papelzinho Kenz, entre as duas opções Qual você acha melhor, projeto eco Ou skt1 eco Kamikaze, a terceira opção que eu vou criar agora Nenhuma Porque o faker jogaria sem skin Aí você vai conseguir ter as habilidades do faker Mas é, foda que eu falei isso E eu tô de skin aqui, né Contra o revolta, é o revoltinha lá Revolta, zzzz Tá com o soninho, revolta? Tá com o soninho, né E aí, galera Vocês é team revolta ou team 15? Eu vou até sentar à direita aqui, ó Vou até dar uma estralada aqui Vou até fazer assim pra câmera Beleza? Hum, minha bot lane que tem engage cedo Tá tomando pressão Mas acho que é normal por causa da karma, né Ó, tô estudando o jogo, mano Esse Victor tá a cara de que vai tomar um gank Olha lá, o ardezinho das galinhas Ou eu dou cover mid Acho que eu vou dar cover mid Agora eu posso tomar a invade Porque a bot lane dele tem pressão Então eu posso só formar o lobo Resumidamente, eu vou morrer no blue se eu for lá Ou eu vou perder dois campos Porque eu dei meu track mid com W Tá geral deles na minha jungle Te garanto, 100% Não consegui mexer Morreram Vai flashar atrás Aí, aí, família Pelo amor de Deus Cobra aqui pelo menos um rapaz aí, ó Aí, garoto Flasha também Flasha também, Zé Nossa, o cara virou o eco Foi pra cima Flashou Peraí de comprar o item Ó, esse aqui é play do jogo, ó, mano Vamos ver quantas pessoas vai morrer Quem que ficou com a skill, ó Tudo isso é importante Quem ficou com a skill e quantas pessoas morreu Esse aqui é o clássico jogo Que se os caras só deles Ver o ping e escutar o ping Eles já devem obedecer E não tomar os ganks, tá ligado Roubei as galinhas Deixei sem resetar Mas eu acho que ele tá nas minhas galinhas Não, tá no mid Caralho, o cara só toma IK mesmo, mano O Vitão Caralho, o Victor tomou IK só, véi Que isso Ele tomou um stunzinho Ele morre, véi Vai dar uma merda isso aqui, véi Pra eles, né Delícia, hein, véi É só ninguém morrer aqui Agora que tá build, fô Sai de tentar pegar o arauto Falei A leitura tá em dia, hein, galera Eu falei pra vocês o que aconteceu E foi exatamente o que aconteceu Ó, já fiz Já fiz o mínimo Eu não tô pegando o kill, tá ligado E quem pegou o kill no early game lá Foi o revolta Então ele tá mais forte Ele ganha qualquer luta de mim Qualquer luta Ele vai vir pra cima de mim Eu vou morrer Se o Vigo tiver na parte De baixo do mapa agora Mano, a gente vai pegar A gente vai mamar Trocentas barricadas Se liga, véi É, e ele tá lá Ele tá lá no mid, ó Se o Victor sair vivo ainda Delícia É, aí não tem como Conseguimos o first break aqui, hein, mano Que delícia Beautiful, beautiful Fui tentar fazer Sua bot nele Com o Ziggs e Vigar Cai dois elos Faltou se absorver direito, Pedro Alguma coisa você fez errado, mano Alguma coisinha saiu de errado isso aí, mano Deixa eu ver se eu chego aqui pra salvar esse mediante Nossa senhora Tante de flash Rapaz, esse aí tá com uma cara que vai dar ruim Nossa Meu ultimate Tá, deu bom Pelo menos Marquinhos, faz uma live Fazendo caristeria com o Dudu Seria muito foda, mano Também acho que seria foda Nós íamos incentivar mal a galera Só que eu preciso desbloquear Primeiro a vergonha De exibir meu corpinho Tá ligado? Em um webcam assim, véi Porque não é pra qualquer um, não, mano Eu teria um pouquinho de vergonha, né Aí eu acho que se eu pegar um shapezinho da hora Aí eu consigo botar as caras sem medo Esse aqui tá com uma cara que vai dar ruim, mano Mas eu vou acompanhar Esse aqui tá com uma cara que vai dar ruim Mas é uma cara boa mesmo Surfer Tá com o Mope Ignite? Se eu morrer pro Ignite vai ser foda, hein, mano Tá Vamos morrer pro Ignite, pelo menos Tá Talvez eu clean, mano Na real eu não clean não, mano Eu morro se eu ficar aqui Que porra é essa, família? Tô tentando segurar o mid Alguém dá uma atenção aqui, mano Um auxílio Caralho Mano, isso aqui tá com uma cara ruim Eu preciso acompanhar meu time, véi Ah, véi Se eu tivesse ward, galera Se eu tivesse ward Eu dropava uma pink aqui Smite-ava o H linha grande E eu não morria Bota fé, véi Nossa, olha meu smite, mano Mano, ninguém me ajuda aqui, véi Não tem um Olha o país aqui pra dar uma atenção aqui Família, um auxílio, véi Ah, eu acho que acabou, né, galera Tipo, o Atrox não morre mais A Jinx tem uma karma pra pilar E nós não tem pill Nós só tem engage Se nós entrar e a luta der ruim Fudeu O kiteback deles é muito bom, né? Guardi Ai, o cara transformou, mano Essa transformada dele vai foder o rolê, véi Dá dano, Victor Dá dano, Victor Boa, garoto Boa, garoto Boas zonias Dá pra ir barão Mas gastou muito recurso, hein, mano Porque eu ia roubar o Diego dele Hum, aí o Atrox deu uma entrada firme Nossa, olha a cura Que é isso? Tá full life, o menino Não, tá vendo por que eu falei que eu vou ter que fazer corta cura? Agora que eles zombaram mesmo Ai, esse Samira, sem medo Tá bom, pelo menos matou um Mas acho que eles zombaram igual Rapaz, acho que esse dragão a gente só giva eles Ou vai naquela malevolência da bot lane Ih, meu Atrox solou top Ô, louco Mano, esse over tá com uma cara ruim, mano Por que eu não tô gostando desse over? Tá, matei um Matei dois Ai, eu ia apertar R, mano Vou ser ousado aqui e tirar essas ward, hein, mano Acho que eu morri, hein, mano Tá, isso foi bom, hein, mano Dá pra nós ir Baron, mano Dá pra nós ir Baron Você pega no mínimo Tá com uma cara feia, viu Nossa, mas tá com uma cara feia essa luta Nossa senhora, que cara feia É melhor eu sair daqui, né Nossa senhora, mas que cara feia essa luta Tá, corrigiu um pouco a cagada da família Não, o Zenzona é sem querer Ah, o Revolta foi esperto, mano O Revolta já pensou pra jogar Ah, mano, eu usei Zenzona sem querer, galera Eu ia apertar 6 da ward Eu apertei 5 Tem lá em cima Tem aquela wave lá em cima Não tô gostando de ver aquela wave lá em cima, hein, mano Que praia Que pro flow aí Peraí um segundo Que eu já agradeço Matei na volta GG, jogão Mais 50 auto-ataque R Ah, não deu tempo Bem jogado, hein, mano Esse jogo foi um Um jogo de alto nível, mano Fazia tempo que eu não jogava um jogo assim, mano Quem viu minha primeira do dia Viu a caca que foi Quem viu a segunda do dia Foi nojeta também Agora, esse foi um bom jogo, mano Viu a caca que foi Viu a caca que foi Viu a caca que foi